Oi gente, legal legal, bom dia, lotofácil, resultado aqui do canal do comandante, comandante Miguel, lotofácil, concurso 16, 80, 25 de junho de 2018, e as dezenas, 0102030708, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23 e 25. Lembrando que você pode estar acessando loteriascaixagov.br e ver todo o resultado que tiver disponível de todas as loterias, boa sorte a todos aqui do canal do comandante, comandante Miguel.